Fala, meus amigos e minhas amigas! Mais uma bomba na delação do Tenente-Coronel Mauro Cid. Informação divulgada pelo Jornal Globo neste dia 9 de outubro de 2023. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, se inscreva no canal, canal Portal Clique Política, eu conto com você. Envolve o general da reserva, ex-ministro de Bolsonaro, Walter Braga Neto. Braga Neto entra no radar da Polícia Federal, por conta da delação do Tenente-Coronel Mauro Cid. Mauro Cid trouxe informações, e a manchete que leio é Polícia Federal investiga se Braga Neto era o elo entre Bolsonaro e os golpistas acampados. Os golpistas saíram dos acampamentos, nos quartéis generais do Exército. O Mauro Cid, segundo o jornal O Globo, durante depoimento à Polícia Federal, informou que Braga Neto costumava informar Bolsonaro sobre o desenvolvimento das manifestações antidemocráticas e atuava como intermediário entre ele e os participantes dos acampamentos. Prossegue. Aí agora eu vou pro Metrópolis, porque uma coisa encaixa na outra. Vejam, o Globo diz isso. Traz esse furo de reportagem sobre a delação do Tenente-Coronel Mauro Cid. O Metrópolis publicou a matéria em novembro do ano passado e mostrou fotografias de pessoas acampadas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília que frequentavam a casa que servia como comitê de campanha da chapa Bolsonaro e Braga Neto. Na época, diz a matéria, Braga Neto estava trabalhando nesse local como ex-ministro da Defesa. As investigações apontam que os acampamentos foram o centro dos ataques ocorridos no dia 8 de janeiro. Então, vejam as ligações de Bolsonaro e a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro com a participação do seu ex-candidato a vice-presidente que levava as informações para Bolsonaro dos acampamentos golpistas. E é bom que nós aqui lembremos que na época, isso aconteceu em novembro, essa matéria do Metrópolis, em outubro, final de outubro não, em novembro, Bolsonaro teve a reunião golpista com os comandantes das forças militares, onde na oportunidade mostrou a eles um plano de golpe. E vocês viram que, segundo o tenente-coronel Mauro Cid, o almirante Garnier, então comandante da Marinha, disse, presidente, a minha tropa está pronta para o chamamento. Agora o Braga Neto entra no epicentro do golpe. Quais informações ele levava para Bolsonaro? Ele planejou um golpe de Estado? São perguntas. Ele levava informações para Bolsonaro tomar decisões inconstitucionais? É isso que precisa ser explicado. E a Polícia Federal está no pé. Em 18 de novembro, na mesma semana que os manifestantes foram vistos no comitê de campanha de Bolsonaro, Braga Neto saiu para cumprimentar apoiadores e tirar fotos em frente à residência oficial após visitar o ex-mandatário. Nesse momento, o militar pediu a eles para, abre aspas, não perderem a fé. Me lembro desse vídeo como se hoje fosse. Eu recebi esse vídeo. Olha aí, João, o candidato a vice de Bolsonaro, o ex-candidato a vice. Não percam a fé. O presidente está bem, está recebendo gente. Vocês não percam a fé, tá bom? É só o que eu posso falar agora. Vejam, ele dizia isso para os golpistas, para as pessoas que estavam pedindo intervenção militar. Então, para um bom entendedor, um bom entendedor, meia palavra basta. Se ele chega para um golpista que está pedindo intervenção, que está pedindo que a eleição fosse anulada, e diz, não perca a fé. Só posso falar isso agora, mas não perca a fé. Aí, meu amigo, por que não perder a fé? Não perder a fé no ataque à democracia, que poderia vir a acontecer, é isso, Braga Neto? É a pergunta, Braga Neto, que vai ser respondida pela Polícia Federal. A Polícia Federal está em cima. E eu tenho certeza que o Mauro Cid forneceu mais informações. É porque não vazou. Aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Forte abraço a todos vocês, a luta continua. E até uma outra oportunidade.